Hoje o momento de diversão é com Jacques Vanier, mais conhecido como o goiano da internet. O rapaz mora nos Estados Unidos, trabalha como engenheiro civil. Ele estudou na PUC Goiás, mas está bombando com vídeos que misturam o inglês com o goianês. Agora Jacques Vanier está passando uns dias aqui em Goiás e a repórter Bárbara Lauria não perdeu tempo. Vamos ver a reportagem. Com vídeos engraçados e bem diferentes, esse goiano em apenas seis meses tem conquistado fãs. Acho que ser cantor é fácil, ainda mais em Goiás onde tem cantor cantando para cantor. Lá nós nascemos de dois para já garantir a dupla. Quando a professora fala para fazer dupla, nós não sabemos se é para cantar ou fazer trabalho. O Jacques começou a fazer os vídeos porque foi morar na Califórnia e estava com saudades de casa. Da minha família, feijão tropeiro, de não ter que parar nos paris, de ir para o Flamboiã e ir estacionar na tem de tudo, comer pizza com garfo e faca e ninguém ficar me julgando. Eu estava naquele momento, o que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, aqui não é meu lugar, é tudo diferente do que eu gosto. Não tem os trens que eu gosto, não tem as comidas que eu gosto, minha família é longe. E aí eu achei através dos vídeos uma forma de tirar isso da minha cabeça. E aí eu resolvi gravar o primeiro vídeo e a partir desse primeiro foi naturalmente a partir desse que eu fui seguindo os outros vídeos. No primeiro vídeo que eu fiz, eu até deletei, porque eu fiquei com vergonha, postei o vídeo, minha família mandou mensagem para mim. Eu fiquei, você está mexendo com a internet nos Estados Unidos, você estudou, não foi para isso. Aí eu apaguei o vídeo, mas depois falei, quer saber, eu gosto, eu gostei de fazer o vídeo, falei, não importa com a opinião das pessoas e repostei o vídeo e a partir daí está aí até hoje. O personagem mais famoso de Jacques na internet é ele sendo ele mesmo. R$ 200,00 a camisa do Brasil, paguei R$ 10,00 no Camelot de Campinas. Eu aposto três vacas que o Brasil vai ganhar esse trem. Onde é que é esse jogo aí? É no Papillon Park? O jovem foi apelidado pelos internautas como goiano e aparece em vídeos misturando palavras em inglês com termos tipicamente de Goiás. Opa, two night, the jiripoca is going on a pill. Nas produções, ele usa um figurino caipira, vestindo camisa xadrez e um tradicional chapéu de pinhão. Jacques posta em média um vídeo por semana nas redes sociais e alguns tem milhares de visualizações. O mais visto é o vídeo do Goiano no céu. Que dia que o almoço é galinhada? É aqui que tem as famosas conservas de piqui celestial? Minha vizinha falou que ia vir para o céu, mas como se diz, até agora eu não vi ela não. É aqui o open bar de garapa que o povo tanto fala? Outra produção que fez sucesso é um em que ele aparece pedindo pamonha, galinhada e caldo de cana numa rede de fast food. Galinhada, você tem galinhada? É como um piqui, riso e piqui, mas o piqui é caipira. O bordão A.M. Bão, criado por ele, contribuiu e deixou ele ainda mais conhecido. Oi, como você está? Eu estou bem, como você está? Eu sou bom. Jacques já gravou mais de 40 vídeos. Além do goiano, ele interpreta outros personagens. Em um vídeo, ele aparece vestido de piqui. Eu sou um piqui, amém? Eu estou feliz demais. Em outro, ele interpreta a namorada Kate Jane, que também já caiu no gosto dos internautas. Your mom goes to Trindade for the Romaria, but what she really wants is to buy brusinha in the Barraquinhas. Pirinópolis, Piri, people go to the Cachoeira, ralar the bunda on the rock. O Jacques trabalha como engenheiro civil há quase dois anos em um escritório lá nos Estados Unidos e veio passar uma temporada aqui no Brasil até o final do ano, pela primeira vez desde que ele se mudou. E nós queremos saber de um personagem muito polêmico seu, que é a Kelly Bandida. Os fãs vão encontrar, vão saber quem é essa tal Kelly Bandida. Sim ou não, Jacques? Pois é, todo mundo quer saber sobre a Kelly, que é uma ex-namorada minha, Bandida, né? Que fez eu sofrer demais, né? Teve uma época que minha vida era mais triste que pedreira quando descarrega caminhão de tijolo no lugar errado. Triste demais mesmo, né? Eu pegava 0,20 todo dia para ir atrás dela no Garavela, né? Mas nunca me valorizou, né? Eu vendi minha moto para ela abrir um salão, né? Comprei um secador de cabelo que eu estou pagando prestação até hoje, né? E hoje ela seca cabelo para outro. Então é uma mulher bandida, né? Que o povo aí que assiste os vídeos também... Alguns gostam dela, outros gostam da minha atual, né? Fica dividido. Alguns falam para eu voltar para a Bandida, outros falam para eu continuar com a atual. Mas eu vim aqui, deixei minha namorada para trás e eu vim aqui atrás da Bandida para ver se a gente consegue reatar alguma coisa. Porque eu acho que ela me machucou, rapaz, mas a gente ainda gosta dela. Eu sou nascido lá no Goiás. Pamonha e Piqui é o amor da minha vida. Aqui em Los Angeles eu tenho uma namorada loira, lá no Garavela eu tenho uma morena Bandida. What? Pelo amor, hein?